A SEDESC, Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, desenvolve desde 2005, por meio de parcerias com igrejas e maternidades, o projeto Mãe Adolescente. São, no mínimo, quatro núcleos por ano, que são realizados em Parnaíba e Ilha Grande. O projeto é desenvolvido através de cursos. Durante três meses, essas grávidas têm a oportunidade de estar aprendendo habilidades. E, com isso, elas vão confeccionando o enxoval. Os cursos geralmente oferecidos são pintura em tecido, trançado com fitas, reciclagem, biscuit, todos visando a preparação para o enxoval. O projeto atende mães com idades de até 20 anos. O objetivo principal é orientar a mãe durante a gestação e oferecer cursos como pintura em tecido e bordados. Elas adquirem habilidades para produzir o próprio enxoval. Em cada núcleo, geralmente, atendemos 20, para que a sala não fique muito cheia. Mas, também, isso não é um número fechado. Dependendo da necessidade da comunidade, a gente pode tentar aumentar esse número para melhorar o atendimento. São quantos núcleos? No primeiro semestre, geralmente, dois núcleos. No segundo, também, dois núcleos. Só que isso também não é fechado. A gente pode fazer três núcleos, como já foi feito. Como é que é feito para se inscrever nesse programa, as mães adolescentes? Bom, se for um espaço perto da Secretaria de Desenvolvimento Social, a inscrição é feita aqui, como também no local. Se for o CRAS do Piauí, também, a inscrição é feita lá. Mas, no caso, onde é distante, é feito no próprio local de realização do projeto. Então, se for o CRAS do Piauí, também, a inscrição é feita lá.